O Eroni Barbieri, da FEAESC, a Xilei Chegatti, da Construtora Ambiental, o Cayam Barrettin, da BEC, loteamentos de Joinville, Gabriela Brasil dos Anjos, da Fundação do Meio Ambiente de São José, o Jackson Simas, da Fundação Gabriela, do Meio Ambiente de Palhoça, o Carlos Cuntes, da FIESC, o Valmir Batista, da Secretaria de Administração de Agrolândia, o Valderci, secretário de Meio Ambiente de Mojo Algecino, o Darcy Matos, nosso querido deputado federal, o prefeito Cleiton Pereira, presidente da FECAM, a Débora Carla Amelo Pimenta, da SEMA, a Secretaria Executiva de Meio Ambiente de Santa Catarina, o Júnior Cuntes, diretor de Inovação e Planejamento, representante e presidente da SIDASC, o Carlos Cuntes, diretor institucional e jurídico da FIESC, o Sérgio Rodrigues Alves, presidente da FASCISC, o Evandro Frigo Pereira, prefeito de Irupema, grande prefeito, o Luiz de Vossir, prefeito de Três Barras, a Patrícia, da Prefeitura Municipal de Agrolândia, o Tony, prefeito de Águas Mornas, né, Tony? Prefeito de Águas Mornas, a Tamara Juliana, prefeita municipal de Agrolândia, o Claudio Emílio Ribeiro da Silva, vereador de Campo, Belo do Sul, o Abrão Mussi, vereador de Três Barras, Edson Engel, vereador de Três Barras, o Gerson Leskovitz, vereador de Três Barras, o Jean Carlos Ribeiro, vereador de Caçador, o Fábio Boligon, vereador de Alfredo Wagner, o Pitanta, nosso querido Pitanta, vereador de Palhoça, o Alex Alessandro Venzon, vereador de Botuverá, o Antônio Carlos de Miani, presidente da FECAM, Ademar Henrique Borges, do Ministério da Saúde, o Heleno, assessor jurídico do senador Jorginho Mello, e todos vocês, certo? Mais alguém? O Leandro Hoffman, vereador de Antônio Carlos, a Vera Lúcia Silveira, vereadora de Antônio Carlos, e o Emerson Roberto, vereador-presidente da Câmara de Vereadores de Antônio Carlos. Sejam todos muito bem-vindos aqui, desculpe se nós nos perdemos em algum sobrenome, porque o pessoal ali debaixo dificultou um pouco a leitura. Convido o nosso deputado federal, Darcy de Matos, para sentar aqui conosco. Convido o Sérgio Alves para falar em nome do setor produtivo. Está aqui conosco, pode chegar. O Daniel Vinícius Neto, nosso presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, faz um grande trabalho à frente do Instituto. Obrigado. Nosso presidente da FECAM, nosso querido prefeito Clenilton, que nos honra com a presença. Mais alguém? Mais alguém? Bom, como vocês estão vendo, o nosso bate-papo é bem fora do protocolo. Então, mais alguém? É isso aí? Certo. Feitas as saudações iniciais, convido os membros da mesa a dispensá-las nas suas falas. Não, não, a dispensar as saudações, para a gente otimizar o espaço. Senhores, senhoras, o objetivo da nossa reunião hoje, autorizada pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, é debater as alterações ao projeto de lei 2.510 de 2019, que altera a Lei 12.651, de 26 de maio de 2012, para dispor sobre as áreas de proteção permanente no perímetro urbano, nas regiões metropolitanas. Eu informo a todos vocês que nós estamos sendo acompanhados por mais de 300 pessoas nas nossas redes da Assembleia Legislativa nesse momento. Então, vocês têm noção da importância desse tema para Santa Catarina. Mais de 300 pessoas estão linkadas conosco no site da Assembleia Legislativa. Eu queria só fazer um pequeno histórico. Nós fomos provocados, em junho de 2019, pela Fiesc, por ordem de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, oriando aqui, de Santa Catarina, que determinava o Código Florestal para os licenciamentos ambientais em Santa Catarina, as áreas de recuo, especificamente. Para quem não estava acompanhando, na cidade de Blumenau, a minha cidade, um posto de gasolina conseguiu uma licença ambiental da Prefeitura de Blumenau para construir um posto de gasolina. E, quando esse posto de gasolina estava quase pronto, o Ministério Público entrou com uma ação para caçar essa decisão. E o juiz deu uma liminar e suspendeu a obra no meio do caminho. O proprietário entrou com um agravo de instrumento aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu um parecer pela continuidade da obra. Pela continuidade da obra. Ou seja, para garantir o aval dado pela Prefeitura. O Ministério Público, então, recorreu ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Justiça confirmou a liminar. E, no mérito, julgou aquele agravo no sentido de que se deve respeitar o Código Florestal independente das leis municipais. Então, no ano de 2019, surgiu essa decisão. Todos os juízes do Estado de Santa Catarina ficaram vinculados a essa decisão. E as prefeituras, elas ficaram inativas com relação a resolver o problema. Como fazer? E se criou esse grande debate jurídico em Santa Catarina. Provocado pela Fiesc, nós fizemos aqui na Assembleia Legislativa, em 2019, o primeiro debate a respeito do tema. E, de lá para cá, a Comissão de Turismo e Ambiente da Assembleia Legislativa vem trabalhando junto à Frente Parlamentar Catarinense para criar uma legislação que afaste essa decisão do STJ. Porque a decisão do STJ é no seguinte sentido. Se não tem lei, vale a lei. Que está aí. Em resumo. Não tem outra lei. Então, é essa lei que vale. Tem que seguir a lei. Então, qual é a nossa alternativa? Criar a lei. E não podemos criar a lei inconstitucional, não podemos criar a lei que depois o tribunal volte a derrubar. nós temos que fazer a coisa com capacidade, com inteligência e com perficácia jurídica. Então, de 2019, a gente vem trabalhando esse tema aqui na Assembleia Legislativa. Procurei o deputado Darcy de Matos, que junto com outros deputados da Frente Parlamentar Catarinense, depois o Darcy vai falar isso com bastante cuidado, enfrentaram esse desafio lá no Congresso Nacional. Mesmo com o processo de pandemia acontecendo, mesmo as coisas com dificuldade, avançou no Congresso Nacional a proposta de transferir para os municípios a capacidade legislativa sobre áreas urbanas consolidadas, que é mais ou menos o que a gente tem aqui em termos jurídicos. Área urbana consolidada. Então, o deputado Darcy, junto com outros colegas nossos, trabalharam no Congresso Nacional para que a gente fizesse essa alteração. O deputado vai explicar para a gente também como está isso aí. No Senado, também caminhou uma proposta do senador Jorginho Mello, a pedido da Comissão de Turismo e Ambiente da Assembleia Legislativa, uma proposição semelhante no Senado Federal. Então, a coisa andou bem. Andou com muito profissionalismo, com muita capacidade. e o objetivo da nossa reunião hoje aqui é para o deputado Darcy explicar como está isso e o que nós podemos fazer como entidade, como órgão público, como assembleia, como sociedade civil organizada, como municípios constituídos, como câmara de vereadores. O que a gente pode fazer para avançar e acelerar ainda mais esse processo? A minha cidade de Blumenau, a região metropolitana de Blumenau, nós temos um levantamento mais de uma centena de obras paradas no meio do caminho por ordem dessa decisão. Gente que tinha licença e que não pôde continuar a obra. Então, é uma insegurança jurídica que não funciona, não pode funcionar. É uma insegurança jurídica que deixa todo mundo com as mãos amarradas. Nós precisamos... Quando o município entrega uma licença para o sujeito, essa licença tem que valer. Isso tem que ser um documento que não pode ser revogado no futuro. Porque senão isso inibe os nossos investimentos. Afasta os nossos investimentos de Santa Catarina diante dessa insegurança jurídica. Então, esse é o objetivo do nosso bate-papo hoje para saber como está isso. O deputado Darcy está aqui, a Frente Parlamentar também está nos acompanhando, Santa Catarina está acompanhando pela rede social da Assembleia e a presença maciça de vocês aqui nos prestigia. Eu também registro que estão conosco a deputada Darcy Dirce Hartscheider, que é a nossa membro da Comissão de Turismo e Ambiente da Assembleia Legislativa, tem junto conosco defendido a pauta aqui do turismo e do meio ambiente. A nossa deputada Marlene Fleminger, que também é membro da Comissão de Turismo e Ambiente da Assembleia Legislativa, também é guerreira da pauta. E o deputado Nazareno Martins, ele que também é um grande parceiro aqui das pautas da Comissão de Turismo e Ambiente da Assembleia Legislativa. Obrigado, deputados, bom dia a todos. Eu abro a nossa reunião passando a palavra para o nosso convidado, o deputado Darcy de Matos. Pode ficar, o tempo é seu. Desejo com alegria e com muito respeito saudar efusivamente o deputado Ivan Atos, que preside a Comissão de Turismo e do Meio Ambiente, deputado sempre atento às questões importantes do turismo e ambientais do Estado, via LESC, trabalhador, dedicado e meu amigo, nosso amigo, parabéns por você ter proporcionado esse momento tão importante para Santa Catarina e para o Brasil. Quero fazer minha saudação ao setor produtivo, que eu tenho utilizado a seguinte frase lá em Brasília, que é quem paga a conta, Sérgio, você que representa as entidades empresariais nesse momento aqui, na mesa, obrigado por você estar presente e para fazer justiça, dizer que as entidades empresariais interagiram comigo na última semana, muito, mandaram muitas sugestões que enriqueceram e que fazem parte do meu substitutivo, de minha autoria, que foi aprovado amplamente, com maioria absoluta, no plenário da Câmara dos Deputados. Quero fazer a minha saudação ao presidente do IMA, Daniel, que traz uma outra visão, uma outra dinâmica para o nosso Instituto, de desenvolvimento sustentável, de atenção ao empreendedorismo, mas também de preservação do meio ambiente, porque isso é possível, nós convivermos o homem, a natureza, o desenvolvimento de forma harmônica. Acredito nisso. Quero fazer a minha saudação ao prefeito Clenil, que está aqui presente, prefeito da cidade que mais cresce do Brasil, essa é uma sorte dele, parabéns, mas ele é muito competente, muito dedicado e preside a FECAM e hoje vem aqui também dar apoio à nossa lei e tratar um pouco desse assunto. Alguns estão presencialmente aqui, mas muitos estão participando por videoconferência. e Nori, que representa a Federação da Agricultura de Santa Catarina e demais autoridades, prefeitos, vejo aqui o Xemogiri, Major Vieira, que mais de Urupema? Urupema. E vice-prefeitos na pessoa do Hugo, de Joaçaba. E os vereadores na pessoa daquele que é o melhor, que tem mais mandatos. Onde é que está o Pitanta? Oh, Pitanta. São José, esse homem só tem... Quantos mandatos, Pitanta? Onze mandatos. Para não dizer que ele é o mais velho, eu vou dizer que ele é o mais experiente. Pitanta, grande vereador. E eu inicio, saudando todos, a minha fala dando um panorama rápido da tramitação desses projetos na Câmara e no Senado. Então, quando o STJ absurdamente, Nath, exarou essa decisão em abril, dia 26, me parece, nós todos, essa decisão parou o Brasil, engessou o Brasil, e todos nós começamos a tratar desse tema. e entraram com o projeto de lei para derrubar a decisão do STJ, quatro deputados e um senador. O deputado Peninha, Santa Catarina, que foi o primeiro que entrou, projeto 2510, e entrou também com o projeto dessa similar, o deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara do Amazonas, e o deputado Marcelo Brum do Rio Grande do Sul e o deputado Fábio Stilquete de Jaraguá do Sul. Todos esses demais três projetos, projetos, foram apensados ao projeto Peninha, porque entraram posteriormente. E o senador Jorginha entrou com um projeto no Senado, também similar a esse conteúdo. E esses projetos, eles demoram muito para ser aprovados, porque eles têm que passar por várias comissões. E o que eu fiz? Eu, que já estou um pouco velhinho de parlamento, municipal, estadual e federal, na lei do licenciamento ambiental que nós aprovamos, Daniel, que foi para o Senado, que é um grande avanço, porque descentraliza da autonomia para alguns empreendimentos de menor impacto, dependendo da natureza da localização, não precisa mais nem licenciar. nessa, quando foi votada essa lei, eu fiz uma emenda para resolver a questão do Código Florestal. E aí o presidente alegou matéria estranha ao projeto. E, ato contínuo, nós fomos debater a regularização fundiária. E aí eu entrei novamente com uma outra emenda, porque a emenda você corta caminho. e essa minha emenda, quando eu fui, busquei 103 assinaturas, quando eu fui para a tribuna e falei três minutos sobre ela, convenci todos os deputados, até a oposição. E aí os líderes começaram a colocar sim, 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 todos sim. E aí o Lira, nós fizemos um acordo em plenário, inclusive foi publicado na mídia, o Lira me chamou e falou, deputado, a sua emenda vai ser aprovada, mas o assunto, a gente precisa sentar um pouquinho e aprofundar. O senhor aceita retirar a emenda e eu lhe faço o relator dos projetos todos e nós aprovarmos em regime de urgência na semana que vem? E aí eu falei, aceito, na tribuna, e ali construímos o acordo. E eu fiquei relator, me debrucei em cima desse projeto, ouvindo técnicos, o Brasil, e você não tem ideia, o Brasil inteiro manda sugestão, umas boas, outras absurdas, enfim, né, mas eu ouvi mais o pessoal de Santa Catarina. E construí um substitutivo longo, de quatro páginas, porque as leis que estavam lá tinham três, quatro linhas, eu ampliei, eu fui adiante, porque eu tinha essa condição legal. E, o que é importante? Como foi votado o Nardes primeiro na Câmara, então a última palavra que ainda é a Câmara. O projeto do Senado vai ser votado posteriormente, ele já foi apensado ao da Câmara, e, então, se o Senado fizer alguma mudança, a última palavra volta para a Câmara e é eu, como relator, que vou dar. Isso é importante. Mas já tomei conhecimento que o parecer, ele não muda uma vírgula do meu substitutivo, ele mantém na sua integralidade o substitutivo. E o senador Amin, o senador Jorginho, que é autor de um dos projetos que está pensado, viu, Nath, para fazer justiça, estão cuidando para dar celeridade à aprovação do nosso substitutivo. Também a deputada Angela foi quem pediu urgência na Câmara dos Deputados e eu tenho que registrar isso. Muito bem. Então, essa é a tramitação e eu acredito que no máximo em 20 dias, um mês, nós aprovamos e o presidente Bolsonaro sanciona essa lei. Muito bem. Essa lei, ela foi durante que está o Gaioso, que era como um filho do senador Luiz Henrique, governador, foi uma luta, foi uma batalha, foi um sonho de uma vida inteira do nosso saudoso governador Luiz Henrique da Silveira. Por que ele não conseguiu? Não conseguiu porque na época era um governo de esquerda, de centro-esquerda, e aí não tinha ambiente para aprovar esse tipo de projeto de lei, porque a esquerda votou contra o nosso substitutivo. Então, eu tenho que registrar aqui. E nós mexemos para fazer o meu substitutivo, eu mexi em três leis. Na lei do Código Florestal, na lei, já entrando na parte técnica, na artes agora, na lei da regularização fundiária e na lei do uso e parcelamento do solo. Porque você tem que fazer uma lei e adequar ela, dar simetria às demais existentes. Não dá para você ir lá e colocar qualquer coisa, porque pode dar um conflito. Muito bem, todos sabem que o mundo inteiro derrubou, acabou com todas as matas nativas. E aí o mundo inteiro, por muitas décadas, se voltou para o Brasil, o Carlos Curte. e o Brasil construiu uma legislação ambiental, o Daniel pode me corrigir, que é a legislação mais avançada, mais evoluída, por um lado, mas mais complexa, Sérgio Alves, do mundo. E isso travou o Brasil. Por exemplo, para licenciar a segunda, a terceira pista do aeroporto de Brasília, nós demoramos oito anos e lá não tinha um pé de árvore. Quantos anos demora para licenciar um porto, um grande empreendimento? O capital estrangeiro, os investidores, não podem esperar três, quatro, cinco, oito, dez anos. nós temos que dar celeridade. E é nessa linha que nós estamos atuando, que o Congresso Nacional, agora mais voltado para o centro-direita, mais liberal, com o presidente mais liberal, estamos construindo. Muito bem. Então, no meu substitutivo, que trata de áreas consolidadas nas cidades do Brasil, na área urbana, nós temos muitos avanços, mas tem dois grandes avanços significativos. Nós tomamos todo o cuidado para caracterizar bem o que é a área urbana, porque senão vai ter sacanagem em alguns municípios do Brasil, quer dizer, tem todo critérios para caracterizar o que é área urbana, o que é área rural. Nós tomamos todo o cuidado para não permitir edificação em áreas alagadiças, que dão enchentes. Nós tomamos todo o cuidado para manter a compensação ambiental, teve sugestão para tirar, mas aí não passaria. Está certo? E nós mantemos todo o cuidado para desingençar o Brasil. Então, o meu substitutivo ele vai na linha dos Estados Unidos. Por que que os Estados Unidos têm 100 anos a menos do que o Brasil e só o PIB da Califórnia é maior do que o PIB do Brasil? Por quê? tem alguns motivos lá. A religião, o espírito cooperativo, do voluntariado, mas um dos motivos principais é que os Estados Unidos, que é formado, lá havia índios, lá havia afros, negros, foi formado por ingleses que vieram aqui para as Américas e não tem nada teoricamente diferente. e eles avançaram muito. Um dos motivos é exatamente o espírito dessa lei, é que os Estados Unidos é um país confederativo, ou seja, os condados, os estados, os municípios, eles têm autonomia para decidir. Isso é fundamental, porque a vida não acontece em Brasília, a vida acontece em Faxinal dos Guedes, São João do Itaperiú e aqui, em Florianópolis. Então, nada melhor para saber qual é o melhor caminho é nós darmos autonomia para as câmaras e para o Poder Executivo, juntamente com os conselhos, com a sociedade civil organizada, com o setor produtivo, também com o MP, por que não, tratar da lei municipal. Muito bem, dito isso, então, o meu substitutivo, ele passa essa prerrogativa para os municípios. E eu sugiro que os municípios comecem já a trabalhar essa lei. Não esperem um mês, um mês e meio para ela ser sancionada. Quando ela for sancionada, se vocês andarem rapidamente, vocês já podem, quem sabe, ser os primeiros municípios do Brasil a sancionar a lei, a criar a lei municipal e aplicar a lei municipal. Muito bem, então, eu dou a prerrogativa para o município de Araquari, vamos usar o exemplo do Clenilton. E com base em que que o município de Araquari vai fazer a lei? Com base num diagnóstico socioambiental. Está certo, Daniel? Então, o município tem que ter um inventário, um levantamento, um diagnóstico socioambiental do seu município, das bacias, das áreas alagadiças, das áreas que podem ser edificadas, dos rios, riachos, córregos e dos tipos de rios. Isso o município tem que ter, se não tem, tem que contratar lá um técnico para fazer. Está certo? Como vocês têm lá diagnóstico da saúde, da área social, enfim. Por que isso? porque nas cidades aqui em Florianópolis, ou lá em Araquari, ou lá em Três Barras, nós temos três tipos de rios. Nós temos o rio que é o rio natural, que o recuo pode ser 15, pode ser 20, pode ser até 30. Com a decisão do STJ, ele levava de 30 a 500. Está certo? Mas nós temos o rio que já virou esgoto, que pode ser 5. E nós temos o rio que já foi tubulado, que já está incorporado no programa de macro-drenagem, que virou drenagem. Esse que desapareceu, como o rio Matias, que passa o centro da cidade, nesse rio o recuo pode ser zero. Então, aí reside o outro grande avanço, milhões de casas e de comércios e de indústrias no Brasil vão ter condição, após a lei municipal, de buscar a sua, Sérgio, regularização. Porque daí elas vão estar com condição legal de serem legalizadas e a feitura vai arrecadar e essas pessoas vão ter a sua escritura, o seu habite, sei lá, os seus documentos necessários, legais para buscar licença, para alugar, enfim. Então, esses são os dois grandes avanços. Muito bem, e no que diz respeito à legalização, aí nós constamos que para legalizar, após a lei, você tem que fazer a compensação ambiental. E aí, alguém mandou uma sugestão dizendo, deputado, mas como é que uma família do seu José e dona Maria com três filhos, que vão legalizar a sua meia água, vão compensar ambientalmente? Não tem como. aí no artigo sétimo, nós constamos de que, no caso de interesse social, de hipossuficiência, a compensação ambiental passa a ser uma tarefa, né, do poder público municipal. Quem tem recurso, compensa, quem não tem, a feitura compensa. Está certo, Ivan? Então, essa, esse substitutivo, ele está sendo muito bem recebido pelo Senado. tinha um senador lá do Amazonas que colocou uma emenda de 30 metros. Ora, 30 metros, Sérgio, aí não precisava lei. Já tirou e eu convenci os deputados, porque o pessoal lá não entendia, fui no presidente da casa, ele me perguntou dez vezes, falei, expliquei e tal, né, e um queria por dez, outro queria por quinze, trinta, linearmente, mas não é assim, cada município tem as suas nuances. Cada rio tem as suas características. Então, esse é um grande avanço para o Brasil. Vai marcar as nossas vidas e eu, com muita honra, coube a mim tratar desse tema no Congresso Nacional. Então, volta, volta para a Câmara e não vai ter nenhuma mudança, mas se tiver, nós vamos manter, porque a última palavra é quem dá à Câmara dos Deputados e vai passar com mais de 400 votos como passou anteriormente. Então, o que eu quero para concluir dizer a vocês? agradecer a presença de vocês aqui, física e o pessoal por videoconferência e dizer que agora nós temos que construir uma lei real, racional, com embasamento técnico, que atenda as duas vertentes. A vertente do empreendedorismo, da geração de emprego e renda, porque bilhões estão parados. O Angeloni, por exemplo, está com a loja parada em Criciúma, o Imperatriz, está com duas lojas paradas em Joinville, e aí, por aí afora no Brasil. Então, essa lei tem que atender o prisma do empreendedorismo e o prisma à vertente da preservação ambiental. É possível, eu acredito nesse chamado desenvolvimento sustentável. É possível, não é? Então, nós temos que buscar o meio termo e a racionalidade. Então, esse é o espírito da lei. Estou muito feliz de poder estar aqui nesse momento emblemático e fico à disposição para nós podermos ouvir os demais debatedores e, quem sabe, até algumas perguntas até o meio-dia. Pitanta, a lei lá em São José é contigo, Pitanta. Um abraço. Palhoça. Pitanta, Pitanta, nosso troféu lá de Palhoça, não é, Pitanta? Nazareno Martins está te mandando um abraço aqui pelo chat. deputado Nazaré. Mais uma vez, agradecer a presença de todos aqui com a qualificação. O grupo presente mostra a importância do tema. Agradecer a Eduardo Bertoldi, ele que é secretário de Planejamento e Urbanismo da cidade de Jaraguá do Sul, cidade que mais cresce com qualidade em Santa Catarina, nosso Jaraguá do Sul. Senhores, antes de passar aqui para a mesa, eu gostaria de ler só os artigos que são fundamentais para que a gente acompanhe. os que quiserem o resumo e o explicativo total da lei poderão solicitar no Instagram deputado Ivan Nats. Todos aqueles que solicitarem por mensageiro no Instagram deputado Ivan Nats receberão a íntegra da lei e as justificativas. Está ok? Deputado Ivan Nats já está disposto para vocês acessarem, a gente vai encaminhar lá. Então, o artigo, o parágrafo décimo do artigo terceiro, que eu acho que são fundamentais. Eu vou ler rapidinho, em áreas urbanas consolidadas, ouvidos os conselhos estaduais, municipais ou distrital de meio ambiente, lei municipal ou distrital definirá, aliás, poderá definir faixas marginais distintas daquelas estabelecidas no inciso primeiro do capítulo desse artigo, que é o código florestal. Então, pelo parágrafo décimo do artigo terceiro, se transfere para as câmaras municipais o poder de legislar sobre as áreas de recuo, nas áreas de preservação permanente. E aí ele estabelece algumas regras que devem ser obedecidas, para não deixar, não é, Darcy? A vontade também, tem regras estabelecidas, como o deputado Darcy falou, que são as áreas de proteção de interesse social. No artigo quinto do artigo 22, os limites das áreas de preservação permanente marginais de qualquer curso de água natural em área urbana serão determinados pelos planos diretores e leis municipais de uso do solo, ouvidos dos conselhos estaduais e municipais do meio ambiente. O que acontece hoje? Hoje vem a prefeitura e diz que aquela área ali não é mais uma área de preservação permanente, que aquele lugar já é uma vala, está descaracterizado, já é um depósito de esgoto. O que faz o Ministério Público? Entra com uma ação, o juiz dá uma liminar para suspender qualquer atividade, vem um perito lá de qualquer outra cidade, diz, não, aqui quando chove passa água. E que se passa água quando chove, então, não é mais uma vala, enfim, quem está num mitê jurídico sabe como é isso aí. Então, o artigo oitavo, ou o artigo quinto, estabelece que, daqui para frente, quem diz o que é área de preservação, é o município. Ponto. Hoje, quem está dizendo isso é um perito judicial. Então, a gente resolve um grande problema aí, o deputado Darcy foi muito feliz. E o artigo 4º, linha 3b, ao longo das águas correntes e dominantes, as áreas de faixas não edificáveis deverão respeitar a lei municipal ou distrital que aprove o instrumento de planejamento territorial e que defina irregularmente a largura das faixas marginais dos cursos de água em área urbana consolidada, nos termos da lei, tal, segundo, sendo obrigatória a reserva de faixa não edificável para os trechos de margens edificada como diagnóstico socioambiental elaborado pelo município. Ou seja, nós não estamos liberando para construir em cima de nada. Nós estamos transferindo para os municípios nossa, como eu digo aqui, é a nossa pauta aqui, é transferindo para os municípios dizer o que é e o que não é. Senão, daqui a pouco vão dizer ah, estou autorizando construir em cima de Rio Ribeirão. Não, nós não estamos fazendo isso. Quem vai dizer isso são os municípios. Então, a lei foi muito bem equilibrada para poder preservar e também permitir o progresso e dar segurança jurídica. Certo? Depois, quando você se espera no texto da lei, vocês vão ver como foi muito bem elaborado. Então, em resumo, é isso. E o deputado Assi falou muito bem, as câmaras municipais já devem chamar as audiências públicas, já convocar os conselhos municipais, já começar a debater o plano municipal. Porque isso leva tempo. Então, enquanto a lei está tramitando no Congresso, as câmaras de vereadores e os municípios já devem avançar nessas exigências que a lei vai colocar. Certo? Então, não precisa ficar esperando. Vai ter que fazer muito trabalho antes e esses trabalhos podem ser realizados agora. Não é, não é, não é? Então, feitos esses esclarecimentos, eu passo a palavra ao Daniel, ele que é o nosso representante do IMA. Aliás, quero abrir, só para parabenizar o trabalho do senhor lá no IMA, com pouco funcionário, com uma estrutura dificitária, está fazendo um grande trabalho. Parabéns, em nome da Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu até pedi para falar antes, porque tem uma outra reunião aqui na Assembleia mesmo, com os ceramistas, para tratar de um assunto específico. Então, parabenizo, inicialmente, deputado Ivan Nates, deputado Darcy, por esse evento importantíssimo, oportuno, e nós já viemos discutindo essa problemática há muitos anos, essa questão que vem desde o marco legal, lá da década de 60, do primeiro código, e depois aprimorado em 2012. Entretanto, existe uma dinâmica e uma variedade conceitual de interpretações dessa legislação. e eu penso que nem sempre, depois de tantos anos nessa área, nós chegamos à conclusão que nem sempre o que está na legislação é a melhor forma, é a melhor prática de controle ambiental, que, às vezes, você tem que colocar uma condicionante numa licença e olha para ela e vê que aquilo não vai servir para nada, é inútil. O melhor é você ter criatividade para impor controles ambientais mais objetivos, mais práticos do ponto de vista do ganho, da conservação, do ganho, da minimização de impacto, da redução da compensação, enfim, você focar naquilo que precisa realmente para atingir o controle e atingir o equilíbrio, vamos dizer assim, sustentável. Bom, então, nós, desde fevereiro, tivemos a honra de assumir a presidência do IMA e eu queria, em poucos segundos aqui, só relatar para vocês o que a gente está fazendo, nós estamos reestruturando o órgão, nós estamos modernizando as nossas regionais, nós estamos trabalhando na valorização de todos os nossos profissionais, nós estamos modernizando também a estrutura logística, frota, equipamentos, enfim, instrumentos técnicos de trabalho, isso do ponto de vista prático, essa semana mesmo, nós já estamos já recebemos 13 novas viaturas, vão chegar a mais 18, 17 viaturas, total, vamos a 30 veículos, mais de 30 veículos para todas as nossas regionais, mas o nosso maior problema hoje é dar celeridade, dar transparência, atender a sociedade naquilo que ela mais reclama. O órgão ambiental, como os senhores sabem, é um tripé, é fiscalização, licenciamento e conservação, isso vem do SISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente, e ali nós temos o carro-chefe dos órgãos ambientais, isso vale para os órgãos municipais também, que eu já vou falar, o órgão estadual, ele tem um carro-chefe, como eu disse, desse tripé, que é a atividade mais importante ou mais curriqueira ou mais solicitada pelo cidadão, que é o licenciamento, que é o mais questionado, o mais do dia a dia, o que mais acontece no dia a dia de um órgão ambiental é respirar licenciamento ambiental. E temos outras várias tarefas, fiscalização, tudo isso. Bom, esse desafio de licenciar, ele vem sendo muito sofrido, muito difícil no Brasil, para quem licencia, para quem trabalha com licenciamento ambiental, haja visto a nossa legislação ser uma das mais complexas e uma das mais amplas do mundo. Todos sabem que a nossa legislação, ela realmente, ela é muito ampla, ela é muito complexa. E, na prática, existem os conflitos, na hora de fazer, na hora de tomar uma decisão. Então, nós temos que trabalhar na mudança na educação jurídica, na cultura dos profissionais, culturalmente falando, de como fazer o controle ambiental. O que eu digo? Eu estou falando exatamente no que começou já em 2009, como o deputado Darcy falou, do Código Estadual de Meio Ambiente, que está sendo revisado agora, e a lei federal do licenciamento. Isso já vem há anos sendo discutido. É você caminhar para o autodeclaratório, muitas atividades podem ter um controle ambiental de maneira que você emite a licença antes e controla depois, fiscaliza depois. Isso é o licenciamento ambiental por declaração. E Santa Catarina, a exemplo de outros estados, implementou isso, vem implementando isso, quero dizer para os senhores que não sabem, nós já estamos com sete atividades no autodeclaratório, na licença autodeclaratória, nós temos agora recente, vou começar de trás para frente, a Suíno Cultura, a renovação da licença ambiental de operação, nós colocamos no sistema, ela é autodeclaratória hoje, o sujeito envia a documentação, as ARTs, os relatórios, envia tudo e recebe a licença primeiro, e depois nós vamos fazer o controle ambiental. Na verdade, depois não, o controle ambiental já é feito pelo requerente, através daquilo que o órgão está exigindo dele na instituição normativa. falando em instituição normativa, nós estamos atualizando todas as instituições normativas de maneira que haja um enxugamento prático e objetivo para não perder tempo com aquilo que é burocracia, com aquilo que é papel desnecessário, exigência desnecessária. inclusive trouxe aqui hoje a minha colega Mariane Murakami, que é a bióloga gerente de processos ambientais, ela está liderando esse trabalho, junto com o engenheiro Capelari, da modernização do licenciamento. Então, nós queremos revisar rito, instituições normativas, tudo isso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso tem tudo a ver com essa prática final do licenciamento em relação aos afastamentos, em relação aos cursos d'água, o que você vai aplicar? Bom, eu não preciso dizer para os senhores, não preciso repetir, que há muita legislação e que há muita complexidade e, sobretudo, muita questão conceitual, muita divergência conceitual, muita interpretação. Eu recomendo que os senhores deem uma lida, se possível, no livro que o deputado o promotor Paulo Locatelli editou sobre essa questão da temporalidade, dos recuos, dos afastamentos. Ali é um exemplo da grande malha de divergência que tem as interpretações. O livro dele mostra o quanto o próprio Ministério Público tem interpretações variadas, diversas, e muitos técnicos, advogados, profissionais da área da questão ambiental têm essas questões de divergências e de opiniões diferentes. importantes. Mas eu quero dizer que nós aplaudimos, eu, particularmente, muitos e muitos colegas, aplaudimos esse avanço da legislação, porque nós entendemos também que existem muitos desencontros, e eu até me atreveria a dizer, absurdos na decisão do STF, porque ela joga muita, muita gente na ilegalidade de maneira covarde, eu até diria, injusta, e nós, muitas vezes, temos que assistir isso e temos que acatar, porque, como eu falei, nem sempre o que está na legislação é a melhor forma de controle ambiental, porém, nós não podemos descumprir a lei, nós não podemos deixar observar um ditame legal na licença, no processo de licenciamento, mas nós queremos estar unidos a vocês, com as portas do órgão ambiental abertas, nós entendemos a necessidade de nós descentralizarmos essa questão, quando eu falo descentralizar, eu falo que hoje nós já temos quatro consórcios de licenciamento, consórcios de municípios, já licenciando, boa parte das atividades, aquelas que já foram um avanço em 2017, no Conselho Estadual de Meio Ambiente, através da resolução 99, 98, e essa 98, ela define todas as atividades que são de impacto local, que os municípios já estão licenciando, e que esses consórcios já estão licenciando com excelência tão grande, talvez, muitas até melhor do que o próprio nosso órgão estadual, porque não dizer, nós temos que ter humildade, dizer que não é só nós que sabemos, que não é só o órgão que sabe. Por outro lado, nós queremos ser o órgão que orienta, que supervisiona, e que descentraliza, e acompanha, e não fica segurando para si como no passado. o IBAMA fazia em relação aos estados, depois o IBAMA hoje tem muito pouca atividade, mas era lá atrás um órgão que não dava conta. Assim como o IMA não dá conta de atender todos os municípios, todas as atividades, e essa descentralização, ela é importante, sim, é legítima dos municípios. Porém, nós temos o nosso papel bem definido, definido pelas resoluções, como eu falei. Então, vamos interagir nessa questão. Como eu falei, nós precisamos aprimorar a aplicabilidade disso, não temos nenhuma dificuldade de sentarmos com todos os segmentos e apoiar essa essa iniciativa de implementação e de regulamentação nos municípios, porém, nós precisamos estruturar, nós precisamos ter um entendimento jurídico e técnico bem embasado, porque a matéria não é simples, nós não conseguimos avançar se nós não tivermos, como o deputado Ivan Nates falou, muita segurança jurídica. Nós temos muitos técnicos hoje respondendo processos com depressão, com síndrome do pânico, sabe por quê? Por causa disso, porque ele era um técnico que entendia a situação do requerente, do empreendedor, e fez na boa fé, e fez na boa interpretação, no bom senso, e nem sempre o bom senso, o controle ambiental, que às vezes está redondinho ali, o promotor, mesmo assim, quer te crucificar, o MBF quer te crucificar, então, nós estamos no meio da sociedade e precisamos do apoio, e não do dedo apontado. E nós, numa iniciativa como essa, a gente vê que a gente está junto com vocês, o órgão ambiental aberto, discutindo, e nós queremos implementar isso aí da melhor forma possível, como eu falei, reitero, caminhar para a modernidade, que é o autodeclaratório, que é a descentralização para os municípios, e a desburocratização e modernização do órgão. De cabeça erguida, dentro de um senso ético e de um juízo moral, que nós não temos medo de trabalhar, nós vamos em frente, e vocês podem ter certeza, aquilo que for possível, desburocratizar, descomplicar, simplificar, sem perder o controle ambiental, sem perder a essência do controle ambiental, da gestão ambiental, nós estamos do lado de vocês. Eu espero que vocês me desculpem que eu tenho que sair às 11, mas, assim, a bióloga Mariana está aí, deputado, se precisar, ela nos representa. Eu deixo, mais uma vez, esse cumprimento, esse parabéns, essa honra para a mesa, porque meritório esse projeto de lei, ele vem ao encontro de milhares e milhares de brasileiros indignados, nós sabemos disso, não é só quem está do lado de fora, do lado de lá do balcão, quem está do lado de cá do balcão, no órgão ambiental, também está indignado, mas nós precisamos desse apoio de vocês, ele é muito oportuno. Então, parabéns e muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente. A respeito do IMA, nasciam duas observações importantes. Primeiro, que o ato declaratório, a primeira vez que aportou o debate do ato declaratório aqui na Assembleia Legislativa também foi uma iniciativa da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Os deputados que compõem a comissão elaboraram um texto legislativo criando o ato declaratório. Então, foi o primeiro passo que agora está se concretizando. Então, a importância da comissão trabalhando junto com o setor produtivo, que, aliás, a proposta do ato declaratório também foi uma proposta construída com a Fiesc, com o Ministério Público, com todas as entidades para a gente avançar no ato declaratório. Nesses dois anos avançou muito o ato declaratório. Está prontinho para virar realidade. Outro ponto, presidente, é a revisão do Código Ambiental catarinense. Nós criamos uma comissão especial aqui, coordenada pelo deputado Aldir Cobalquini, ele que coordena agora uma revisão do Código Ambiental. Então, nós estamos fazendo uma revisão depois de... Eu sei, era a minha primeira vez como deputado aqui, o governo Luiz Henrique construiu o Código Ambiental, me lembro muito bem da relatoria do deputado Titon, que agora está passando por revisão também em uma comissão especial aqui na Assembleia. Isso mostra, presidente, o quanto nós estamos antenados à Assembleia Legislativa, com o setor produtivo e com a preservação ambiental. E o resultado disso aí é esses avanços legislativos que a gente está fazendo. Obrigado, o senhor está liberado, fique à vontade. nosso presidente da FECAM, o Cláudio Nilton, você tem a palavra para o tempo que achar necessário. Bom dia. Bom dia, presidente. Quero cumprimentar de maneira bem rápida e seria o mais breve possível. A gente veio aqui para ouvir os deputados e a área mais técnica. Quero cumprimentar o prefeito Evandro de Urupema e assim cumprimento todos os prefeitos que estão aqui e de forma virtual também. Cumprimentar meu amigo, ex-prefeito de Barra do Sul, superintendente da Funasa, que tem feito um belíssimo trabalho de despassagem à frente dessa instituição num estado que é caracterizado por municípios menores onde a Funasa mais atende. Obrigado, Ademar. Em nome do Ademar, todas as autoridades aqui presentes. Cumprimentar a deputada Marlene, deputado Nazarene, em nome deles, cumprimento todo o público virtual que nos assiste aqui. Cumprimentar aqui o Hugo, da CNM. Obrigado, Hugo, e agradecer, leve um abraço ao presidente Paulo. A CNM tem sido uma grande parceira da FECAM, de todos os municípios de Santa Catarina. Conversei, inclusive, com o pessoal vindo para cá agora. Obrigado. A CNM tem sido cada vez mais, está cada vez mais em sintonia com o nosso Estado. Obrigado. Cumprimentar o Herney e o Manfroy. Cumprimento, assim, todas as associações. São 21 associações em Santa Catarina. Eu conversava com o Manfroy um pouco antes ali. É incrível o quanto essas associações são respeitadas pela forma que agem, que atuam diretamente com os municípios. Essas 21 associações que compõem a Federação Catarina e Municípios. Obrigado. Manfroy, Herney, e vocês representam em todas essas 21 associações. Os colegas da FECAM, os colegas aqui da LESC, e cumprimentar aqui essa mesa seleta, meu amigo, meu vizinho, empresário, já foi presidente da SIGI, já foi presidente da SELESC, foi secretário de Estado, para quem não sabe, e hoje é presidente da FACISC e tem feito um belíssimo trabalho. Santa Catarina que é caracterizada pelo empreendedorismo e o Sérgio Alves faz como ninguém tocar essa associação. A gente fica muito feliz em tê-lo lá, Sérgio. cumprimentar o meu amigo, deputado federal, que tem sido um grande defensor da municipalidade, é uma pena que por muitas vezes nem toda a comunidade acompanha de perto, mas o Darcy tem sido um grande deputado sempre na defesa da municipalidade. Eu, na condição de presidente da FECAM, tudo aquilo que vem de pauta a gente leva para os deputados, o Darcy sempre é um dos primeiros que a gente leva, porque sabe que ele vai fazer a defesa. e esta causa agora o Darcy abraçou com unhas e dentes. Darcy, quero te agradecer imensamente. Eu sei que às vezes a defesa da municipalidade nem sempre é boa para a questão popular. E às vezes você tem que ir contra uma vontade popular para defender a municipalidade. E nós, da municipalidade, precisamos entender e valorizar isso. Todos os deputados que fazem isso. Obrigado, Darcy. Em nome de cada prefeito, cada prefeito. Ivan, presidente da mesa, obrigado de verdade por ter provocado esse momento. Muitos prefeitos e prefeitas estavam muito ansiosos por isso e com medo, porque a maneira que chegou para a gente chegou assustando muito. Então é muito importante esse momento de discussão aqui entre todos os setores, principalmente vocês, estaduais e federais, que são aqueles que defendem os municípios. Quando o prefeito e a prefeita precisam, o primeiro gabinete que bate são os deputados, são vocês que nos ajudam, são vocês que fazem as coisas acontecerem. E eu só quero aqui, em nome de cada prefeito e prefeita, agradecer o que eu já fiz aqui aos deputados, agradecer a CNM, a cada um que se empenhou. Quero fazer uma fala aqui para o prefeito de Ibirama, o Adriano Poffo, que foi um dos prefeitos que mais interagiu com isso, que conhece, foi um dos primeiros que levantou essa causa, junto com o prefeito Deoclésio de Joaçaba, representando todos nós, prefeitos e prefeitas. Então fazer justiça aqui e a gente teve um avanço muito grande, principalmente para essa questão da emenda que o Darcy colocou lá. Essa provocação que surgiu daqui, teve o aceite lá do Darcy e de outros deputados. Parabenizar e agradecer também ao deputado Peninha, que começa lá atrás com o projeto de lei, e a gente precisa saber agradecer, ter gratidão por todos que de alguma forma contribuíram para que a gente chegasse aqui. E dizer que esse momento é um entendimento de que o município precisa ter mais autonomia. E essa autonomia apenas, que o Daniel já saiu daqui, deixar aqui um abraço, deve ter mais alguém do Ima aqui, e parabenizar o Ima pelo trabalho feito ao governo do Estado, mas eu queria pedir cada vez mais autonomia ao Ima também. E aqueles municípios que têm estrutura, que eles tenham também mais autonomia nos seus municípios, que a gente possa fazer por lá. Algumas empresas têm dificuldade de se instalar no Estado, às vezes ainda, por conta de não ter autonomia lá no município. Tem que vir para Florianópolis, tem que fazer isso e aquilo. Então se o município tem estrutura e ele quer fazer, a responsabilidade é dele, deixe que ele toque. Vamos fazer que o município possa fazer acontecer. O grande protagonista do Brasil é o município, é o município, é aqui que as coisas acontecem, é no nosso município. Quando a gente vai dar um endereço para alguém, a gente fala, eu moro na rua tal, número tal, no bairro tal, cidade tal. Depois a gente fala Estado e país, mas a gente mora numa rua, num município. Então o prefeito é prefeito, que é onde tudo acontece, é lá no município primeiro, precisa ter autonomia. Não dá para deixar só as dificuldades, a gente precisa ter autonomia para fazer as coisas acontecerem. Está aqui o Sérgio que representa o setor produtivo. E o Darcy foi muito feliz. Quem paga a conta é o empresário. Quem gera emprego e gera renda é o empresário. E ele vai bater na porta do prefeito, que não vai instalar a empresa dele. E o prefeito sabe da responsabilidade. É o prefeito que sabe o que pode e o que não pode. E tem lá um órgão fiscalizador, que é o Ministério Público, e tantos outros que cobram da gente. Então não precisam ter preocupação de dar ao município essa autonomia. O município precisa cuidar. Não dá para tratar Pissarras igual Pinhalzinho, Laguna igual Lages. São características totalmente diferentes. E cada município sabe o que ele precisa fazer. Então nós precisamos cada vez mais de autonomia. E esse projeto, o 2510, e que tem aqui essa provocação do Ivan, e que tem a defesa do Darcy, do Penita e dos outros, só vem trazer isso. O que a gente mais quer? Autonomia. O restante deixa com a gente. Nós lá embaixo, nós sabemos trabalhar, a gente faz acontecer, tem times prontos para isso, mas se a gente não tiver condições de fazer e tudo que precisa fazer ter que pedir licença para outros, infelizmente, o Brasil vai parar. E não é isso que a gente quer. A gente quer um município andando cada vez mais. Essa era a minha participação. Deputado Ivan, muito obrigado em nome de cada prefeito, de cada prefeita, de cada associação, mas em especial em nome de cada catarinense. O protagonista de tudo isso aqui é o catarinense, que vive lá nos municípios, que é conduzido por cada prefeito, cada prefeita. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, prefeito. Bom, é isso. Eu acho que a presença do senhor aqui enriquece o debate, mostra a importância do tema para Santa Catarina, para as prefeituras, e a FECAM tem sido uma grande parceira de todas as pautas que avançam com o municipalismo, que é o desejo de todos nós. Eu acho que há um consenso entre todos os legisladores, o municipalismo, que é a grande grande sancada para o desenvolvimento do que a gente precisa ter. Então, com a palavra o nosso querido Sérgio, que dispensa apresentações, a senhora tem a palavra para o tempo que achar necessário para falar em nome do setor produtivo catarinense. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Ivan. É um prazer estar participando e agradeço pelo convite. Quero também saudar o deputado Darcy, deputado federal Darcy, um amigo de longa data, deputado, e quero fazer aqui o meu testemunho de que o deputado Darcy, todas as vezes que nós, da classe empresarial e sociedade legítima, temos procurado o deputado Darcy, ele tem sido muito prestativo e atencioso para os pleitos. E parabéns pelo seu substitutivo e esse projeto de lei, como falou o presidente Kleinilto, que também cumprimento e agradeço pelas palavras em relação à minha pessoa e também tenho uma grande admiração e restabelece uma grande importância aos municípios que é aí que está a essência da grande liberação. Hoje nós vivemos um momento no Brasil, um momento muito sério. e eu falo aqui como empresário, empresário que está investindo em Araquari, vivemos um problema muito sério que é o problema da insegurança jurídica. Recentemente estava em Brasília no Fórum Parlamentar do Empreendedorismo, que o deputado Darcy Matos também faz parte, e o convidado foi o senador Anastasia e ele estava justamente falando sobre a insegurança jurídica. Não existe. Prestem bem atenção, senhores, no que eu vou comentar. Não existe país no mundo, no mundo, melhor para se investir no que o Brasil. Nós não temos conflitos raciais, não temos problemas religiosos, nós temos uma riqueza mineral fantástica, reservas de água. Não existe lugar melhor para se investir no mundo. Só tem um problema. Nós não podemos continuar com insegurança jurídica. Hoje, o que nós estamos aqui discutindo é decorrente de uma insegurança jurídica. O que nós queremos é muito simples. E aqui eu faço um registro com muito mérito e com muito... me faltou até o termo, mas com muita... com muita presteza, a Fiesc, representada aqui pelo doutor Carlos, que desde o início liderou esses debates e trouxe sugestões para casa e foram de muita... muita serventia. E o resultado está aí. Felizmente, nós estamos num momento que muitos até falaram, não, mas... Acho que a melhor coisa que pode ter acontecido é o Supremo Tribunal ter levantado essa situação. agora nós temos que resolver, porque nós não podemos ficar sempre nessa insegurança. E o que nós queremos é uma coisa muito simples, é que prevaleça o código florestal em relação à Mata Atlântica. Pessoal, com muita sinceridade, todos nós empresários, presidente Clay Newton, não somos contra a Mata Atlântica, nós não queremos acabar com a Mata Atlântica, em hipótese alguma. bem pelo contrário, queremos preservá-la. Agora, áreas consolidadas são áreas consolidadas. Temos que também ter esse respeito. Se dentro do município tiver a Mata Atlântica, vamos preservar a Mata Atlântica, mas não vamos fazer prevalecer que aquela situação de Mata Atlântica impacte as construções já existentes. e é isso que está acontecendo. Hoje, o empresário está se sentindo inseguro no seu investimento por uma questão de licença. Parabéns ao presidente do IMA, o Daniel, com relação ao autodeclaratório. É uma evolução e é isso que nós precisamos, é ter um dinamismo. Então, eu quero encerrar aqui as minhas palavras dizendo que nós estamos em um momento de grande avanço para o Brasil, de suma importância e queremos a preservação ambiental, mas, por outro lado, também queremos a segurança, a manutenção e o poder para os municípios decidirem o que é de competência dos municípios. Temos aqui também o IPAGRE para nos ajudar, para contribuir, é um excelente e é nesse sentido. Vamos continuar com essa luta e dizer que nós estamos no caminho certo, agora precisamos colocar em prática. Bom senso não faz mal para ninguém e, bem pelo contrário, ajuda muito e, como falei, precisamos ter segurança jurídica porque os investimentos existem, a vontade de investir existe, a necessidade de investir existe, de gerar emprego, gerar riqueza, mas, nós não podemos viver nessa insegurança. Então, parabéns, deputado Darcy, parabéns, deputado Ivan, pela liderança que vocês têm nesse movimento e conte conosco aí na classe empresarial para o que for possível. Obrigado mais uma vez, presidente Clínio Nilton. Obrigado a todos. Obrigado. Só para quem está nos acompanhando em casa, que chegou agora, nós estamos debatendo aqui as alterações da lei 4.472 e seus anexos que trata de transferir para a responsabilidade dos municípios legislar sobre as áreas urbanas consolidadas com o objetivo de dar segurança jurídica aos empreendimentos. Atualmente, qualquer empreendimento edificado à distância inferior de 30 metros de qualquer margem de Rio e Ribeirão é irregular. deixar isso bem. Essa é a situação hoje, presidente. Qualquer licença, qualquer edificação, qualquer autorização que foi expedida que não respeitou os 30 metros, hoje é irregular pela decisão do STJ. E é isso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando aqui de regularizar essas áreas. Imagina, por exemplo, o Indael, Gaspar, Blumenau com as suas características de rios e ribeirões totalmente inviabilizado. É, é isso aí. E mais, quem conseguiu edificar há tempo está edificado. O jovem que pretende edificar agora não pode mais. Aí tem uma rua que está toda edificada do começo ao fim e no meio tem um terreno. Todo mundo edificou, ele não pode edificar. Que reflexo tem isso para o meio ambiente? Deputado Darcy. Essa é a minha última intervenção, Nath. Então, eu quero... Esqueci de saudar aqui, já foi feito pelo Clenilto, o presidente da FUNASA, meu amigo pessoal, Adhemar Borges, que está se destacando, superintendente catarinense da FUNASA, que trata também do meio ambiente, a questão do saneamento, não é, Adhemar? Abastecimento de água, enfim. Quero saudar o Hugo da Confederação Nacional dos Municípios, o vice-prefeito de Joaçaba, José Otávio, e tal vice. E também quero... São esses que eu não tinha saudado. Ah, e quero saudar a Marlene, nosso deputado estadual, que está virtual, e o deputado Nazareno. Nazareno deve estar acompanhando o Pitanta aqui, não é, Pitanta? Está de Palhoça. Um abraço ao Nazareno e à Marlene. Então, rapidamente, nós estamos consolidando na lei do meio ambiente que está no Senado, Sérgio, o autodeclaratório, para dar segurança jurídica à decisão do Estado. Ponto. Eu não posso deixar de fazer aqui umas duas observações. Primeiro, a respeito de duas questões que envolvem os municípios e que são boas para os municípios, viu, Clemielto? Primeiro, nós estamos parcelando lá, aprovamos uma PEC na CCJ, da qual sou vice-presidente, autorizando o parcelamento das dívidas previdenciárias. Tem muito município que tem débito com a Previdência e precisa ser parcelado. Segundo, eu também fui relator na CCJ e sou membro da Comissão Especial do parcelamento dos precatórios, porque aumentou absurdamente em 2021, era 54 bi, foi para 90 bi em 2022. Então, não tem dinheiro para pagar, nós vamos parcelar para que o governo possa manter as políticas discricionárias, essenciais, e possa suportar aí um Bolsa Família ou Auxílio Brasil reforçado para matar a fome de muitos brasileiros. Mas o fato recente, bom e novo, foi que nós aprovamos na quinta-feira, na madrugada, na Comissão Especial, a PEC 32, da reforma administrativa, sobre ovo, sobre vaia, sobre berros, gritos da oposição, nós aprovamos. e ela traz alguns avanços significativos. Primeiro, o relator manteve a estabilidade para os novos servidores. Eu defendi o contrário, eu entendi que nós tínhamos que manter a estabilidade para os novos servidores, que são carreira típica, que tem poder de polícia, o fiscal, o auditor, a polícia. Mas para os demais, não, mas o relator manteve. mas ela traz alguns avanços. Manteve a estabilidade, mas nós criamos um instrumento, um mecanismo, no 37A, que dá a condição legal do prefeito, do governador, do presidente da república, contratar temporariamente por 10 anos os servidores. Então, esse é o grande pulo do gato, que a oposição surtou. Ou seja, então, o que o prefeito, o credido, tem que fazer? Concursar o fiscal, o auditor, e os demais, ele não precisa concursar, ele vai contratar temporariamente. Hoje é até dois anos para o processo seletivo, Carlos, agora pode ser dez. E aí você desafoga o caixa da prefeitura e o pessoal vai, no meu entendimento, ter um pouco mais de eficiência. Muito bem. O outro avanço é que nós consolidamos a ideia da subsidiariedade, ou seja, consolidamos as PPPs e a parceria pública-privada, como é nos Estados Unidos, em muitas áreas, como já tem. Hoje já temos com o bombeiro voluntário, nas PPPs em grandes obras, lá quando se dá a concessão da água para uma empresa, faz uma licitação, isso é uma mini PPP. Nós temos na compra de vagas na educação infantil, e isso tudo é PPP. Então, a gente deu segurança jurídica para esse viés. E o outro avanço é que nós colocamos a avaliação de desempenho, mais seis níveis, que traz consigo a meritocracia, que não vem para punir, é o contrário, vem para promover, Carlos Curti, o bom servidor. Agora, claro, para punir o mal, o mal tem que ser punido, o mal tem que ser punido severamente. Então, essa reforma administrativa foi um grande avanço no meu entendimento para o Brasil. Eu quero concluir as minhas observações, o Sérgio falou da insegurança jurídica do Brasil, enfim, e eu quero concluir dizendo a vocês que, após o dia 7 de setembro, nós tivemos a decisão do presidente na quinta-feira, foi muito boa, foi de um estadista, foi racional, porque fez-se um pacto de uma convivência republicana e mínima entre os poderes, não é, Sérgio? Senão, nós estaríamos aí dando tiro, matando, passando fome, passando... E não é isso que o Brasil quer. Então, agora as coisas estão um pouco mais acalmadas, mais serenas em Brasília. Nós precisamos agora nos debruçarmos em cima das grandes reformas, que é o que vai fazer retomar a economia do Brasil, e que o Guedes deverá falar na sexta-feira aqui na Fiesc. E, então, esse é o caminho para concluir. Nós, mesmo, situação ou oposição, nós não temos que, na política, nos tratarmos como inimigos. Nós somos apenas adversários. Nós estamos todos do mesmo lado da mesa, porque todos nós somos catarinenses e brasileiros. Todos nós, nós queremos o melhor para as pessoas e para o Brasil. Por isso, a extrema-esquerda e a extrema-direita precisam ter um pouco mais de racionalidade, porque briga, conflito, ódio, raiva, prefeitos, vereadores, viu Pitanta, você que é o mais experiente para não dizer que é o mais velho, não constrói nada. Nunca se construiu nada com briga, Sérgio. Nunca. Jamais. Nós temos que respeitar o contraditório. Então, nós somos apenas adversários. Quem são nossos inimigos? Os nossos inimigos, eles estão claros e evidentes. São a fome, a criminalidade, a miséria, a corrupção, o desemprego. Esses são os nossos inimigos. E aí, a esquerda, a direita, o centro, aí reside o grande desafio nosso, de todos nós, também, ou principalmente, do setor produtivo. Juntarmos forças, estabelecermos uma agenda mínima, independente de questão ideológica, bandeira política, e enfrentarmos esses que são os nossos inimigos, que matam pessoas, que dizimam famílias, e, sobretudo, a nossa juventude e o nosso país. Então, eu deixo aqui essa mensagem para que a gente possa rever, talvez, alguns conceitos, para que nós possamos voltar a crescer economicamente. Mas que esse crescimento, Sérgio, tenha um pressuposto, não é só crescer, crescer economicamente com o pressuposto do quê? Do desenvolvimento humano e social, principalmente. Obrigado, presidente. Nós abrimos agora, então, para intervenções da plateia. Nós temos a Luciane. Cadê a Luciane aqui? A Luciane ali. E a Jéssica. A Jéssica lá atrás. Aqui a Jéssica. Vocês podem se inscrever com ela. A primeira inscrita é a Débora Pimenta, e ela que é secretária executiva do Meio Ambiente vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Santa Catarina. Cadê a Débora? Tá. Enquanto você se prepara, eu abro a palavra para a deputada Marlene Frenninger para a sua intervenção, se você achar necessário. Bom dia, senhor presidente, deputada Ivan Artes. Bom dia, deputado Darcy, meu querido amigo. Bom dia a todos os presentes. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o deputado Ivan pela iniciativa de fazer essa, de organizar essa reunião. Da mesma forma que eu quero parabenizar o deputado Darcy pela sua atuação, pela sua importante atuação nesse tema, que para nós, especialmente aqui em Santa Catarina, que nós somos aqui, a maior parte dos nossos municípios são municípios pequenos. o nosso estado é composto, na sua grande maioria, por pequenas propriedades e que devem ser tratados como tal. E aí, nesse sentido, a autonomia dos municípios para legislar sobre essa questão ambiental, ela é fundamental. sou pena de perdermos aí muita produtividade, de termos uma, a necessidade de termos aí muitos produtores rurais, falo muito especificamente do Oeste Catarinense, de muitos pequenos produtores terem que abandonar suas terras, abandonar a agricultura, e termos aí um grande êxodo rural causado por esse problema que é muito grave aqui em Santa Catarina. Então, parabenizo, Vossa Excelência, deputado Darcy, pela sua coragem, porque eu sei que não é fácil defender essa causa, mas é necessário, especialmente para nós aqui de Santa Catarina. Então, só queria deixar essa minha saudação e minha consideração e o reconhecimento dessa, falando aqui em nome do Oeste Catarinense pela sua coragem de enfrentar esse tema e de colocá-lo na importância, no grau de importância que ele efetivamente tem. Parabenizar todos os presentes também por estarem aqui hoje discutindo esse tema que é extremamente importante para o Brasil, mas, sobretudo, para o nosso estado aqui de Santa Catarina. Muito obrigada. Obrigada, deputada Marlene. A senhora que tem sido uma grande parceira das pautas, o desenvolvimento de Santa Catarina, nunca tem se recusado a participar de todos os debates e ajudado bastante em todas as pautas que a gente constrói na comissão. Muito obrigado pela presença da senhora. Então, com a palavra a Débora Pimenta, secretária executiva do Meio Ambiente vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Santa Catarina. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Ivan, deputado Darcy, bom dia aos presidentes da FECAM e da FASISC. Fazendo só uma correção, eu sou uma servidora da Secretaria Executiva de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina vinculada à SDE. E, nesta data, eu represento o nosso secretário Leonardo Porto Ferreira, que está em Manaus, em um encontro de entidades estaduais sobre o meio ambiente, e pediu que nós estivéssemos aqui para representá-lo. Diante de tantas falas, tantas falas pertinentes, seria insistir, reiterar todas as falas, mas algo me trouxe a importância de mencionar aqui agora, conversando com a nossa técnica, sobre o ZE. Nós falamos muito em segurança jurídica, nós sabemos que o nosso país, hoje, talvez o maior problema que temos aqui no país seja segurança jurídica. E o deputado Darcy falou bem quando disse assim, nós precisamos estudar as leis para que, em um estudo sistemático, daquilo que está sendo elaborado, venha-se respeitando a nossa pirâmide legal para poder chegarmos a essa atribuição de competência para os municípios. E, neste mesmo sentido, o que nós lembramos de trazer, deputado? O ZE, o Zonamento Econômico-Ecológico, que faz o levantamento das potencialidades das regiões. E, como uma atribuição do Estado, nós trabalhamos com uma escala regional. Só o município tem uma escala mais acurada, mais apurada, da potencialidade e do que realmente existe de limitação nos municípios e de potencialidade nessa área urbana consolidada. Então, para que nós possamos, de fato, viver um ordenamento jurídico integrado, sistematizado, nós precisamos descer, descer em hierarquia de acordo com o que vem estabelecendo desde o topo da pirâmide. Então, quando existe este debate que traz para nós, nós que eu digo Estado, deflagradores de políticas, para nós aplicarmos, nós também, digo, o cidadão, quando nós vamos trazer para o cidadão a aplicação da lei, nós precisamos que o cidadão participe dessa elaboração da lei. E por isso que nós agradecemos, deputados, esse convite e essa participação, porque nós precisamos trabalhar em quatro mãos para que depois ela seja viável, senão vai ser só mais uma lei nem esse arcabouço jurídico que nós temos gigante no nosso país. Então, eu ressalto mais uma vez, agradeço a oportunidade, agradeço essa abertura de dialogar com a sociedade e ressalto, se no Zé nós já temos uma escala regional, deixamos para o município uma escala mais apurada para levantar as potencialidades do município, não seria na hora de definir se é área consolidada ou não que a lei federal venha fazer isso. É importante que o município faça essa definição. Era só isso que eu queria falar, deputado. Muito obrigada. Perfeito, Débora, perfeito. Acho que esse é o grande mote da segurança jurídica, a gente tem que caminhar nesse sentido. Registro aqui a presença do prefeito de Garuva, o Rodrigo, obrigado pela presença. O segundo inscrito é o Ernei, ele que representa a Associação dos Municípios da Grande Florianópolis. Muito bom dia a todas as senhoras e senhores. Quero cumprimentar os integrantes da mesa, todos nominados. Na realidade, estou vindo aqui representar a Associação dos Municípios e trazer um abraço da nossa presidente, Clesi. Mas eu gostaria, sim, todos os projetos de leis que estão em tramitação lá na Câmara Federal, houve uma alteração lá no artigo 4º e parágrafo 10º ou o 11º. Eu gostaria de ouvir do deputado Darcy, também, parabenizando pela iniciativa, pelo seu dinamismo em todas as áreas. Vou fazer uma leitura breve aqui dessa alteração e daí faria a pergunta. Em áreas urbanas, as faixas marginais de qualquer curso d'água natural que delimitam a faixa de passagem de inundação terão sua largura determinada pelos respectivos planos diretores e leis municipais do uso do solo, ouvidos os conselhos estaduais e municipais de meio ambiente. A minha pergunta é no sentido assim, qual é o espírito, qual é o encaminhamento para isso na parte prática? Porque, que me pese aqui ao pessoal do meio ambiente do Estado, mas, às vezes, quando se abre aos conselhos, pequenos municípios, de repente, não vão ter maiores dificuldades de fazer os encaminhamentos de acordo com essa interpretação. Mas tem conselhos que são, às vezes, extremamente radicais na conservação, que querem impor normativas, às vezes contrariando a lei. Então, a minha... O que é inaceitável, mas a gente sabe desses acontecimentos, inaceitáveis. Mas, assim, qual seria esse espírito? O conselho vai participar da elaboração da lei do plano diretor ou a lei de uso do solo para ajudar a definir o que o município realmente... Me perdoe, porque eu também fiz essa pergunta a outros, inclusive, ao nosso jurídico da associação, e ele também ficou um pouquinho na dúvida, então gostaria de fazer a pergunta e, reiterando, assim, parabenizando a iniciativa e parabenizando a todos que estão fazendo essa proposta de definir isso lá no plano diretor. Obrigado. Eu posso responder rapidamente. Primeiro, nós tratamos de cada palavra, cada frase desse substitutivo. E, quando nós colocamos, naturalmente, que a lei, ela dá prerrogativa para o executivo e o legislativo. Quando nós constamos ali, ouvidos, consultados, os conselhos municipais e estaduais, nós podíamos ter colocado consultados também o setor produtivo, a sociedade civil organizada, as ONGs, mas é no espírito não deliberativo, no espírito consultivo. Está certo? Então, tem uma diferença. Se nós colocássemos no espírito deliberativo, aí vocês estariam sujeitos, mas não estão. Nós queremos que vocês busquem enriquecimento, dados, informações e parcerias. Muito bem. Tem um outro item aqui que eu falei rapidamente. No artigo 4º, parágrafo 6º, eu falei da regularização. E aí nós colocamos um marco regulatório ali. E o marco regulatório inicial estava a lei do Código Florestal. Quer dizer, então, se você colocasse o marco regulatório da lei do Código Florestal para regularizar, Sérgio, voltaria tudo o mesmo. E aí nós constamos ali, esse fundado importante, no parágrafo 6º, as identificações localizadas nas faixas marginais de curso de água natural em áreas urbanas, definidas por lei municipal ou distrital, que é o que vocês vão fazer, que aprove o instrumento de planejamento territorial desde que construídas até a data de 28 de abril de 2021. Eu coloquei o marco temporal à decisão do STJ. Então, assim que fizer a nova lei municipal lá de Joinville, e que milhares de casas e comércios passem a estar prontas para serem regularizadas, então, a construção até quando? Até abril desse ano. Só essa observação. Porque foi um técnico lá que fez a observação. O Carlos é doutor aqui, e tantos outros. Se nós colocássemos, nós estávamos nos remetendo ao Código Florestal. Quer dizer, aí... Seria 2012, enfim, e voltaria tudo, estaca zero. Próximo inscrito, o vereador Pitanta. Bom dia, bom dia a todos, amigos e amigas. Gostaria, primeiramente, agradecer ao nosso deputado Ivanato, que está aqui hoje, presidindo essa sessão, nosso deputado Dacid Matos, e todos os prefeitos e vereadores que fazem aqui presentes. Deputado Dacid Matos, o município de Palhoça hoje, quase 60% do município de Palhoça está dentro de uma área do parque criado em 1975. Depois disso, ainda veio a demarcação indígena, como o senhor tem acompanhado muito bem, o nosso município, que sabe a dificuldade que estamos atravessando hoje com essas invasões de índios no município de Palhoça, e novas áreas sendo demarcadas, não homologadas. Isso que é o pior. Foram demarcadas, mas não foram homologadas. Nós estamos esperando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Segundo deputado, o município de Palhoça hoje, nós temos hoje aproximadamente, está aqui o presidente da Fecan, do município de Palhoça, e o secretário adjunto, quase 5 mil pedidos de licenciamento que está nesse imbróglio, que está nessa lei que precisa ser aprovada. Vocês imaginam a situação do município de Palhoça hoje. 5 mil pedidos está lá para ser resolvido. Graças a Deus, tivemos um deputado e tivemos o apoio, como falou o nosso deputado, o apoio da deputada Angela Minha, o apoio do Xperdem Amin, o nosso senador Jorge Melo, que é um lutador também pelo nosso município de Palhoça e por Santa Catarina, não estão medindo esforços para que essa lei seja aprovada, seja homologada pelo presidente da República e seja colocada em prática em todos os municípios. Deputado, não quero, já está adiantado a hora, mas eu quero aqui agradecer em nome do município de Palhoça todo o esforço que o senhor está fazendo ao nosso deputado presidente dessa sessão. Dizer para vocês, muito obrigado, obrigado mesmo por tudo que vocês estão fazendo por Santa Catarina. Não é só Palhoça. Eu sei que eu conheço todos os municípios, eu conheço todos os municípios de Santa Catarina. Todos. Isso é dificuldade que tem em todos os municípios. E venho aqui pedir o apoio a todos os deputados federais de Santa Catarina. Venho pedir o apoio a todos os deputados estaduais para que a gente, junto, mandadas, venhamos esse projeto e pedir o apoio do presidente da República ser sancionado o mais rápido possível. Espero que o quarto poder não venha entrar com a ação e pedir tudo que estamos fazendo em prol dos catarenses. Muito obrigado, deputado. Eu só quero, em cima do que o Pitanta colocou, esse dia, Sérgio, eu estive ali em Sierra de Brito comendo uma taia com o Pitanta. Ele assou lá para nós, ele é um fitrião de mão cheia. assim, nós temos problema, Clenilto, com os índios em Araquari, no Morro dos Cavalos, na região de Vitromereles, Tayó, Seara, Cunhapurã, no oeste todo. José Boatê. Muito bem. Então, assim, nós temos que dar para os índios comida, saúde, educação, nós temos que alojá-los, ampará-los, nós temos que dar dignidade para os índios e estamos dando através da FUNAI. Ponto. Agora, querer demarcar através de ONGs internacionais que têm interesse financeiro, Pitanta, com terceiro escalão através de decreto, 10 mil hectares de terra de Araquari que tem 30 produtiva, por exemplo, ampliar ali de José Boatê de 20 para 40. Para quê? E ainda só faz a indenização do que construiu. A terra você perde. Onde é que está o direito da propriedade, Sérgio? Quer dizer, uma escritura de 100 anos você joga no lixo? Isso é um absurdo. Isso nós não vamos deixar acontecer, Pitanta. Pode anotar aí. Por quê? Se o STF, que tem se perdido muito nos últimos anos, derrubar o marco temporal, nós, na CCJ, aprovamos o projeto 490, eu presidi essa sessão, quase apanhamos dos índios, flechada e tiro e foi uma loucura lá, mas nós aprovamos porque esse projeto, ele repõe o marco temporal e mais do que isso, ele remete às demarcações de áreas indígenas para a Câmara e o Congresso Nacional. Só vai demarcar demarcação indígena que passe pelo nosso crivo. Aí fica transparente, aí fica democrático. Então, esse assunto, Pitanta, Clenilto, setor produtivo, nós vamos resolver. Por quê? Porque a maioria dos deputados e senadores querem resolver, porque o Arthur Lira quer resolver e porque o presidente Bolsonaro também quer resolver. Pelo prazo regimental, nossa reunião obrigatoriamente tem que acabar às 12 horas. Então, nós só temos mais 15 minutos. Vamos otimizar o nosso bate-papo aqui para dar oportunidade para mais pessoas falarem. Às vezes, agora, é da Gabriela Brasil dos Anjos, superintendente do meio ambiente de São José. Bom dia a todos. Bom dia aos deputados e a todos os presentes. O presidente da FACISC e da FECAM também. Eu falo aqui como servidora de órgão ambiental estadual. O meu histórico é servidora do IMA. Eu estava como diretora de licenciamento até o ano passado e, neste ano, então, assumi a superintendência de meio ambiente do município de São José, um município grande aqui do nosso estado. O que eu gostaria de levantar aqui é a preocupação que todos os órgãos ambientais têm no sentido da discussão que existe na aplicação da lei da Mata Atlântica e do código florestal. Sabemos que tem uma ação que corre neste sentido e que não temos a decisão final ainda. O questionamento se dá sobre o marco temporal colocado pelo nosso código florestal, 22 de julho de 2008. O Ministério Público entende que não existe área consolidada nos estados onde tem o bioma Mata Atlântica. Isso daí atinge diretamente o estado de Santa Catarina. Eu levanto aqui a minha preocupação também com todos os cadastros de imóveis rurais do nosso estado que estão para ser refeitos totalmente na sua totalidade se esse marco temporal ele não permanecer. Então, para a gente refletir, para os nobres deputados também pensarem nesse marco temporal e nessa confusão jurídica que existe entre lei da Mata Atlântica e o código florestal. Isso é uma preocupação grande, vai atingir mais de 90% do nosso estado se isso não for resolvido. E a questão dessa lei, desse dessa proposta do deputado da Cid Matos, também ele levanta essa preocupação com o marco temporal, porque a Mata Atlântica existe inclusive em áreas urbanas. Então, eu só gostaria de deixar registrada aqui a minha preocupação, que eu sei que também é a de muitos aqui presentes nesse auditório. Obrigada. Muito bem colocado, pontual, extremamente pontual. É um debate que nós estamos travando aqui também. que em termos de legislação federal, é bem assim, cria o parque, não indeniza ninguém, proíbe o sujeito de trabalhar, proíbe o sujeito de produzir, cai o rancho, não deixa levantar, aí o bisavô já morava ali, o tataravô, o pai, a mãe, o filho, o sujeito não consegue recuperar o rancho da vaca, porque tem uma legislação que transformou o troço num parque. Então, é um emaranhado que você não faz ideia. Cada dia é um leão para a gente ir lá criar o Parque Nacional da Serra do Itajaí. Muito bom, ótimo, perfeito, vai garantir nossos mananciais de água. Ninguém é contra o parque, só que existem 450 famílias que estão lá dentro do parque que estão sendo simplesmente expulsas da sua terra, sem indenização e sem poder fazer a manutenção da sua área de convivência, um negócio que não tem lógico. A União desapropria e não indeniza. Coloca a regra e não dá garantia. Então, é um negócio que nós temos que enfrentar juntos. A senhora foi muito feliz. A questão da Mata Atlântica também está no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ficar bem vigilantes, muito vigilantes. Último escrito, o Ingo Werner, que é gerente da fiscalização do CREA. Depois nós temos mais uma inscrição e a IFESC para encerrar. com a palavra, o Ingo Werner, que é o gerente de fiscalização do CREA de Santa Catarina, e, nesse momento, representando o presidente do CREA. Muito obrigado. Bom dia, deputado. Parabenizá-lo. Venho aqui trazer o abraço do nosso presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina e, na condição também de engenharia ambiental, o assunto nos é relevante. e, fazendo esse acompanhamento, parabenizar também o deputado Darcy de Matos pela coragem de empreender num tema tão importante para o desenvolvimento. Então, a minha mensagem que eu venho aqui trazer também é da interface, da adoção e da utilização, em todos os comentários aqui postos, de critérios técnicos. Muitas vezes tratamos na área ambiental, como o colega também da Associação Comercial comentou, que envolvem calores políticos, sentimentos, ideologias, e não, em tese, o conhecimento técnico-científico. Enquanto o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia em Santa Catarina, temos profissionais que conhecem todo o Estado, as nuances, detalhamento. O PL também trata da lei de parcelamento do solo, também afeta os profissionais que compõem o nosso sistema. Então, é colocar à disposição, inicialmente nos colocamos à disposição também para colaborar no que for necessário, à Assembleia Legislativa de Santa Catarina e ao Congresso Nacional, em todo o conhecimento técnico que nos é disposto, e também solicitar que haja essa abertura onde houver a possibilidade que acione os técnicos para que a gente defina critérios técnicos de inserção, implementação e consolidação das melhorias que têm que ser feitas. Obrigado. Obrigado. Registro feito. Levo o nosso abraço para o presidente do CRE, que faz um trabalho também extraordinário de Santa Catarina. Agora, o Emerson Roberto Sapo, depois o Carlos Curtis, que é da Fiesc, e a gente encerra. Certo? O Emerson Roberto. Bom dia a todos. Quero parabenizar a vocês por essa iniciativa. Como diz o nosso vice-prefeito, nós, eu sozinho, no caso, se eu caminhar sozinho, eu vou mais rápido, mas se nós caminharmos juntos, nós vamos mais longe. O que me faz usar a fala hoje? O que vocês falaram sobre o novo código, nós e Antônio Carlos, que é banhado por rios e riachos, estamos sofrendo muito. estamos quase perdendo o posto de maior produtor de hortifruti grangeiros do estado de Santa Catarina. Quando a gente vai fazer uma obra no nosso município, ou instalar uma empresa, dou exemplo a vocês, que eu tenho uma empresa desde o ano 2000, desde o dia primeiro, desde o primeiro de junho do ano 2000, e até hoje eu não tenho a liberação que era da Fátima e do Ima. Estou trabalhando com protocolo até hoje. Isso é um absurdo. Nós temos que desburocratizar esses caminhos. Porque a nossa empresa, ela foi passada de pai para filho e ela dá menos de 30 metros do rio. Para ligar a luz, eu fiquei agora oito anos ligar em maio desse ano, para ligar a luz no nome da empresa. Oito anos usando luz do meu irmão. E isso várias pessoas relatam, porque nós vereadores somos a ponte direta entre o povo e os órgãos públicos, no caso. Então, parabenizo a iniciativa de vocês e peço a vocês, deputados, que abram também os olhos na parte da Mata Atlântica, que há empresas hoje do mundo comprando toda a nossa madeira, fazendo um apagão florestal no estado de Santa Catarina e no país deles estão reflorestando, onde, aqui no nosso local, nós não podemos usar a Mata Atlântica e também concordo que temos que respeitar as matas, mas tem empresas de grande porte de fora do Brasil que estão vindo fazer isso e estão importando as madeiras sem impostos. A gente sabe disso. E isso atinge a nossa economia e atinge a vida futura dos nossos filhos e netos. Então, peço a vocês, deputados, que estão, como se diz, com a caneta na mão, que revejam essa situação para todo o povo do estado de Santa Catarina, que nós não podemos pensar só no dia de hoje, sim pensar cada vez mais para frente. Sobre esse código, muito obrigado. O nosso município e demais municípios, eu tenho a certeza que vão poder continuar crescendo, porque até agora, como disse o deputado Darcy de Matos, nós estávamos engessados. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Então, o último inscrito, o Carlos Curtis, da Fiesc. Ele que, desde 2019, está fundando aqui a Assembleia Legislativa com essa pauta. Então, grande. Eu deixei ele por último para referendar. Muito obrigado. Porque, graças ao trabalho de vocês, lá da Fiesc, o movimento de vocês, que a gente está chegando nesse ponto hoje aqui. Obrigado. Muito obrigado, deputado Ivan Ates, na sua pessoa, deputado Darcy, prefeito Clemilton, e nosso colega Sérgio Alves, presidente da FASCIS, queria saudar a mesa, e dizer que, chamados pelo governador Luiz Henrique, a Federação das Indústrias contribuiu de forma efetiva na construção do Código Forestal, do Código Ambiental Catarinense. Naquele Código, dois instrumentos foram esculpidos de maneira original no Brasil. O primeiro, da área consolidada, que não existia codificado. E o segundo, da valorização das realidades regionais, reafirmando o pacto federativo, como dizia o próprio governador Luiz Henrique. Pois, muito bem, esse Código, que nasceu em 2012, e depois, em 2014, virou federal, com uma revisão federal, na revisão federal, e, deputado Ivan Nates, constou essa questão da área urbana consolidada. Tínhamos já a noção, naquela oportunidade, que isso seria um problema. Mas a presidente Dilma vetou quando dá a sanção do projeto de lei. Em seguida, ainda consciente dessa dificuldade, a FASCIS procurou o nosso fórum parlamentar, e o ex-deputado Colato apresentou uma proposta exatamente nessa direção. O deputado Colato, infelizmente, não se reelegeu. E o deputado Peninha recebeu também essa proposta da Federação e representou o projeto. Bom, como disse o nosso presidente Sérgio Alves, com a decisão do STJ, com a equivocada decisão do STJ, que não interpreta bem a nossa Constituição, porque não leva em consideração a nossa realidade, surgiu uma questão insustentável. E aí, sim, abriu-se a condição política dessa questão novamente ser retomada. Houve projetos de lei. O deputado, o senador Jorginho Mello também propôs, na mesma linha, o deputado Peninha, a deputada Ângela pediu a preferência da matéria, houve a compreensão de toda a nossa bancada, mas aqui eu queria fazer, e faço isso, deputado Darcy, aqui recomendado pelo nosso presidente, reconhecer a sua habilidade e a sua competência, principalmente a sua coragem, por um tema que, se mal compreendido, não é popular, mas ele é de garantia de toda a sociedade em propor, enfim, em relatar com muita habilidade e conseguir restaurar, não só o pacto federativo, mas como devolver para as cidades a regularização dessa matéria. Então, a gente faz votos e o quanto pode a iniciativa privada e o poder público, juntos, para a construção de uma legislação, especialmente aí no campo da área das cidades, e que seja adequada à nossa realidade. E aí eu queria só encerrar dizendo o seguinte, deputado Darcy, deputado Ivan Atos, que essa confusão que há hoje de aplicação de lei florestal e lei de Mata Atlântica vai novamente trazer o caos para o nosso Estado. A prevalecer o atual entendimento do PSTJ, o Código Florestal não se aplica mais em Santa Catarina, porque aqui só tem Mata Atlântica, o que seria um renomado absurdo. Santa Catarina, que tantas vezes deu o exemplo, tem agora, na reforma do Código Florestal, do Código Ambiental, a oportunidade de dizer que aqui se aplica o Código Florestal, para o campo, obviamente, e não para as cidades. Mas tem oportunidade de dizer isso, e acho que, se for necessário, deputado Darcy, é uma boa peleia para ser estabelecida em âmbito nacional também, porque certamente haverá uma discussão se a lei tem que ser estadual, se a lei tem que ser federal, mas, enfim, tem uma outra disputa para fazer. A Federação agradece e fica à disposição aqui dos deputados para o que for necessário na área técnica ou institucional. Obrigado. Muito obrigado ao nosso amigo Carlos. Quero agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui, dizer que nós estamos sendo acompanhados pelos senadores Espírito de Alamim, pelo senador Jorginho, pelo senador Dário Berger, pela Frente Parlamentar e Catarinense, vários deputados acompanhando, mandando mensagens aqui pelo chat e também registrando presença. Isso mostra a importância desse debate aqui. Então, o projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados, caminhou para o Senado Federal. Agora, o nosso papel é conversar com os senadores, os três senadores de Santa Catarina, para que a gente possa avançar na pauta o mais rápido possível. já tem requerimento de urgência no Senado e significa que em mais 40 dias, 45 dias, o Senado deva se manifestar a respeito do projeto de lei. Depois, para a sanção presidencial. Então, a parte do Dersi e a parte dos nossos deputados federais já foi concluída. Agora, vamos aguardar a parte dos nossos senadores e depois contar com a presença da federação, da Fiesc, do setor produtivo, dos nossos prefeitos para conseguir a sanção do presidente da República e a gente pelo menos em tese resolve esse problema. Então, muito obrigado a todos vocês e uma salva de palmas a todos nós. Aplausos. 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 Aplausos.